E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Rona, e bem galera, tô aqui de volta para mais um vídeo dessa vez de Hytale, e eu quero mostrar uma mudança bem legal que teve aqui no site do jogo, a novidade é na parte de mídia aqui do site do Hytale, pra quem não sabe é Hytale.com, então basta você entrar no link, você vem aí na segunda aba, que é a meio de comunicações. Então aqui a gente pode ter acesso às capturas de tela do jogo, aos papéis de paredes, às conceituais, vídeos, clipes, enfim, as novidades é que agora temos aqui papel de paredes para celular, essa aqui é uma novidade muito legal, porque muitos de vocês às vezes usam papel de paredes de jogos, ou se não de super heróis, então pela primeira vez tá aqui a chance de você usar um papel de paredes para o seu celular de Hytale. Já temos aqui esses outros, porém esses daqui são mais recomendáveis para você usar no computador, para você usar como seu foneiro do computador, notebook, enfim, pra celular, o recomendável é ser esses daqui, que são bem legais. Vamos conferir aqui. Já adianta aqui que na minha opinião, o primeiro e o segundo são os mais bonitos, mas vamos lá. Galera, pra quem não sabe, essa daqui é a Gaia, no jogo ela vai representar os elementos, não sabemos se ela realmente vai ser um ser físico, ou somente uma representação de forma geral. Aqui o elemento água, fogo, acho que aqui é ar, relâmpago e terra. Então tá aqui, cada caixa dela, cada rabo de cavalo representa um elemento. Cara, essa daqui pra mim é sensacional, repare só nesse papel de paredes, muito bonito galera. Cara, temos aqui três personagens, cada um usando um equipamento, em cima temos vários Skaraks aqui, interessante que tem esse personagem aqui que tá segurando uma tocha. E bem perto do fogo, ilumina bastante o olho do Skarak, dá pra ver até o reflexo aqui na bolinha do olho dele. Então cara, ficou sensacional essa arte aqui, quem fez, tá de parabéns. Provavelmente esse daqui vai ser meu novo bloqueio de celular, essa imagem aqui ficou demais galera. Esse outro papel de paredes aqui é bem diferente dos dois, ele é mais limpo, talvez pra quem tem dificuldade de achar os aplicativos, nesse caso aqui seja mais fácil. Lembra até um pouquinho mais do Minecraft né, só que tem um detalhe aqui diferente, essa... enfim. Próxima imagem é essa daqui, eu acho que essa daqui foi a mais básica de todas, eu não curti muito. Mas enfim, se você quiser usar, pode usar também um talhe. Tem esse daqui também que é parecido, sem muito detalhe. Temos esse daqui também que eu achei legal, mas pra mim não, ainda não bate o primeiro ou o segundo. Mas esse daqui é uma captura de tela da zona 1 galera. Dá pra perceber pela paisagem verde aqui, tô muito bonito. E por fim temos aqui mais uma que é essa, uma representação, uma captura de tela da zona 2. Uma zona mais desértica, dando um pouquinho a savana. Então muito bacana também. Bem pessoal, a novidade do vídeo de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que o site do jogo é Hytale.com, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser conferir, beleza? E baixar também. Mas então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. E também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau! Obrigado.